O deputado do 11º Batalhão da Polícia Militar de Campo Mourão realizou na manhã desta terça-feira a homenagem ao policial destaque do mês de maio durante solenidade alusiva ao dia do patrônio da Polícia Militar do Paraná, Coronel Joaquim Antônio de Moraes Sarmento. Pelo bom trabalho desenvolvido nas atividades policiais, o homenageado foi o soldado Osmar Vanderlei de Paula, com mais de 19 anos de serviços prestados ao 11º Batalhão. Estou muito feliz. Agradeço ao comandante do batalhão, Coronel Mauro, ao subcomandante também, o Major Júlio. Agradeço aos oficiais que representam o nosso grupo ROTAM, o Tenente Cury, o Tenente Bozzi, o Tenente Duarte. Agradeço também aos dois sargentos nossos, que são, do meu ponto de vista, os dois pilares que sustentam a ROTAM hoje, que é o Sargento J. Silva e o Sargento Hadris. Agradeço aos dois pela indicação desse policial de estar no mês. Estou muito feliz por trabalhar nessa unidade. O Campo Morão é bem servido de policiais, tem bons profissionais, que procuram atender bem a comunidade do Campo Morão. Estou muito feliz, muito grato por receber essa homenagem. O De Paula tem 19 anos de polícia, a maior parte desse tempo prestados na nossa ROTAM. O De Paula já serviu na Força Nacional, já representou a Polícia Militar do Paraná nos estados do Amazonas e no estado de Rondônia. Então, é um baluarte, é um guerreiro que está aí há 19 anos, dando o seu suor, emprestando o seu trabalho, a sua dedicação, para que o seu pelotão, principalmente o nosso pelotão de ROTAM, que é a nossa tropa especial, se mantenha forte. A instituição Polícia Militar, ela tem essa política de valorizar o seu principal material. O nosso principal material não são viaturas, também são importantes viaturas, a parte logística, armamento e equipamento. Mas, sem dúvida, o nosso melhor material, o material mais precioso, é o ser humano. Então, valorizando o profissional policial militar, nós estamos enriquecendo, sem dúvida, esse material humano que presta serviços diuturnamente aí na cidade, nas cidades do Brasil.